Fala player, beleza? Will Zer aqui, player bomba! A Sony oficialmente anunciou a nova versão do Playstation 5, tá? Não tem nenhum nome por trás ainda, pelo que eu investiguei até agora, mas é como se fosse uma versão Slim, uma versão mais elegante do Playstation 5, tá bom? Essa versão ela chega agora em novembro, no holiday deles, em novembro eles vão anunciar a data certinho, mas praticamente o mês que vem já tá aí. Essa é uma versão mais compacta, mas continua com as mesmas especificações técnicas do console anterior. Não muda absolutamente nada em questão técnica, do processamento, do poder do console, obviamente vão mudar os hardware, algumas peças mais novas, e obviamente eles também vão corrigir alguns problemas que tinham na versão anterior, na realidade do Playstation, tá? E aí vocês conseguem ver a imagem, a Sony soltou esse vídeo, né? Super, pegou todo mundo de surpresa, apesar que já tinham vazado algumas imagens do console, tá? Com relação ao preço, ainda sem definição dos preços no Brasil, praticamente o preço tende a ser o mesmo, tá? Porque nos Estados Unidos, a versão de drive de disco, ela vai custar 500 dólares, que é o valor que já custa hoje, e na versão digital, 450 dólares, que é a versão, que é o mesmo valor que tem, que é anunciado hoje, que já é vendida hoje. Agora, quais são as principais diferenças entre a versão anterior do Playstation 5 e a versão nova, sendo que, tecnicamente, as especificações técnicas são as mesmas. As principais diferenças são, ele é 30% menor em volume, 18% mais leve, agora, ao invés de duas faceplates, ou duas capas removíveis, ele vai ter quatro capas removíveis. As duas grandes novidades são, o drive Blu-ray, ele é removível, você pode comprar a versão digital, que é mais barata, e depois, se você quiser comprar a versão, se você quiser comprar o drive de disco depois e encaixar, ele é removível, você pode, ela vai custar um valor de 80 dólares, se você quiser comprar somente a versão de disco. Isso é um ponto importante, porque se, por exemplo, atualmente, né, se der problema no drive de disco do Playstation 5, você vai ter que mandar ele inteiro para consertar, ou você provavelmente pode perder o console inteiro. Nesse processo, quando ele é removível, você só tira, troca, compra isso, achei uma sacada bacana. E outro ponto é, agora ele vem com Tera de armazenamento. Para quem não sabe, o Playstation normal, o Playstation que a gente tem hoje, até então, ele tem 800 GB de armazenamento. Então, se coloca aí quase 200 GB para o sistema operacional, vai sobrar pouca coisa para você utilizar em jogos para rodar no Playstation. Então, essa realmente é uma novidade, a gente já esperava, tá? E agora a gente tem a confirmação oficial da Sony. Lembrando, o console chega no mês que vem. Então, se você estava pensando em comprar uma Playstation 5 agora, eu acho melhor você esperar um pouquinho mais, porque você já pega o novo Playstation 5. Então, Player, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê aquele like, aquela força para nós, beleza? Tamo junto, valeu e fui! Tchau, tchau!